eu tô aqui fazendo esse vídeo aqui é sobre o NES Classic Edition e o Super NES Classic Edition e tô aqui pra mostrar pra vocês como o povo brasileiro é feito de trouxa, tá? Esse aparelho aqui que vai chegar no Brasil, o NES Classic Edition, vai chegar pelo precinho de nada menos que mil reais. Você vai achar até mais caro aí dependendo do seu vendedor. Nós tivemos também o NES Classic Edition, esse aparelhinho aqui. Eu acho que ele nem chegou oficialmente no Brasil, mas onde chegou foi com preço bem salgado. Aí o que acontece, gente? O que é esse aparelho? Esse aparelho aqui é nada mais nada menos que um emulador que você pode estar ligando aí na sua TV pra jogar os jogos que vem pré-definidos. Se não me engano vem 20 e poucos jogos cada um desses dois. Você não pode adicionar mais, não pode colocar cartucho. E eu me lembro bem, antigamente a gente tinha esse carinha aqui, que todo mundo zoava ele, que é o Polo Station. Mas por que todo mundo zoava? É simples, só porque o aparelho era um aparelho de baixo custo, um aparelho barato, todo mundo zoava. Ficava rindo do aparelho. Mas o que é que é isso? Isso aqui, gente, não é emulador, é hardware puro. É hardware mesmo. O que você conseguia jogar no original, você consegue jogar aqui. Não tem emulação. É igual como você estiver jogando no original. Mas por que todo mundo magava, todo mundo odiava esse console? Simplesmente porque o povo gosta de ser feito de trouxa mesmo. Isso aqui era um aparelho barato. Eu comprei um na época, se não me engano, por 80 reais. Vinha com dois controlos e uma pistola. O que é que esse aparelho tem de ruim, ao meu ver? Ao meu ver, assim, os controles tem um fio curto. E a fonte de alimentação também não era lá essas coisas boas. Às vezes ela chegava a queimar. Mas nada que você comprando uma fonte de 25 reais não resolvesse. E o maior problema era só esse. Tinha saída de vídeo, que na época era uma coisa super comum. Hoje em dia o povo só fala em HDMI. Mas na real isso nem faz tanta diferença em um aparelho de 8 bits. Mas na época mesmo era a imagem melhor que você podia ter. Era um cabo de áudio vídeo, lá para 2002, por aí. Acho que nesse tempo o povo nem falava em vídeo componente ainda. Mas por que? Aí todo mundo zoava, todo mundo ria, porque é um aparelho barato. Aí no caso aqui, o SNES Classic Edition. Uma coisa na cara lá. Foi a Nintendo que fez e tal. Todo mundo achava bonito. Todo mundo achava bom. Ninguém reclama do preço. Compram. Não, porque eu sou colecionador e tal. Mas gente, mas isso aqui é um emulador. Emulador para mim não é item de coleção. Item de coleção hardware puro e original. No caso do aparelho comum, o Super Nintendo original. Que saiu lá na época dele, lá em 94. Por aí, aí sim. Mas isso aqui, isso aqui não é item de coleção, isso aqui. Então não tem nem cabimento. Eu não sei se quem engana a gente é a própria Nintendo, ou o Brasil, ou a Receita Federal. Mas isso não é justificável. Mil reais isso aqui no Brasil, de jeito nenhum. Muito menos o preço que pediam nesse aqui. Aí, o que é que eu fiz, gente? Olha aqui meu NES Classic Min. Olha aqui. Se vocês não conseguem ver aqui, eu vou mostrar aqui certinho. Olha esse carinha aqui. MXQ Pro. Um aparelho à base de Android. Eu ligo na TV, ligo com esse controle aqui, olha. Pode estar ligando com o controle USB de Super Nintendo, também vai funcionar. MXQ Pro com Android 5.1. Coloca aqui os emuladores que eu quero, olha. Inclusive, isso aqui está rodando nele, olha esse navegador. É, no próprio. Já, mas tá, mas o Super NES Classic Mini vem com o Star Fox 2. Então, gente, olha aqui. Preste atenção. Deixa eu só dar aqui um play aqui. Olha esse da Fox 2 aí. Faz tempo que existe isso aí. Isso não é de hoje, não. E pode jogar tranquilamente aqui com o controle. Deixa eu só voltar aqui para mostrar a vocês. Não só os do Super NES, como também os do Nintendinho, qualquer outra plataforma. Vou apresentar aqui para vocês o RAPTIC. Aqui, olha. Tem diversas plataformas, diversos gêneros. É só escolher. Já tem alguns jogos aqui baixados. Olha, jogos entre NES e Super NES. Já tem aqui alguns. Olha, coloquei isso aqui só para que vocês possam ver. Então, aqui, olha. Isso aqui é até um arrom multi-jogos que imita aqueles cartuchos que vinham antigamente aí no DynaVision, tal, no próprio Polly. É só escolher e jogar. Escolher aqui um jogo aqui que eu acho que todo mundo conhece. O X-Pike. Roda tranquilamente. Funciona normalmente mesmo. É tranquilo se jogar. Só dar uma saída aqui. Então, eu não tenho só esse jogo aqui. Eu tenho vários outros. Para o Super Nintendo. E acontece o seguinte aqui, olha. Eu não fico preso só àqueles 20 e poucos jogos que vêm nele. Eu posso estar fazendo download aqui de vários. Aqui eu tenho várias categorias. Posso escolher pela plataforma. Caso aqui, NES e Super NES. Espero carregar, ter conexão com a internet. Então, olha. Só escolher voltar a baixar aqui um rapidinho. O Tank, Battle City. Apertei agora. Olha. Já baixei o jogo. Já está pronto aí para eu jogar. Coisa rápida mesmo. Deixa eu só procurar aqui. Aqui nos meus jogos de ação. Olha, aqui está o baticeiro. Até que eu estou prontinho para eu jogar. Olha. E eu não preciso ficar jogando só esse jogo. Eu posso escolher jogos de Mega Drive, de Master System, de Playstation, de Nintendo DS. Que é muito mais avançado. Vou só mostrar um aqui rapidão aqui do Super NES. Olha, Top Gear, gente. E roda tranquilo mesmo. E o meu controle aqui, ó. De Playstation 2. Pode ser também um controle USB comum de computador. Vai rodar. É só você configurar direitinho. É só você configurar direitinho. A gente Top Gear. O pessoal está mostrando aqui mais coisas. Vai ter várias coisas mesmo. Posso escolher aqui pelo gênero. Vai até Dreamcast. Eu acho que Dreamcast não roda nesse aparelho. Mas, de repente, você compra aí um box mais potente, de 2 GB ou mais. Vai rodar aí, sim. PSP. Esse aqui também eu ainda não testei PSP. Mas eu sei que Nintendo 64 e Playstation roda. E eu não fico preso só a isso. Eu sei que tem uma infinidade de coisas e funções. Já saio aqui do emulador. Só saio aqui. Olha, eu tenho aqui... Eu posso assistir vídeos, entrar na internet. Enfim, tudo. E quanto custou? Esse aparelho aqui vai estar em torno aí entre R$130,00 e R$200,00. Você vai encontrar nesse preço aí na internet. Aí você vai pagar. Vamos fazer aqui uma conta rápida. R$1.000,00. Do Super NES Classic Edition. Menos o valor que eu paguei nesse aqui, que foi R$150,00. Vai sobrar R$850,00. Com R$850,00, vamos dividir ele para R$150,00. Que foi o valor desse. Pode dar 5 mais 1, que eu já descontei. Dá para comprar 6 aparelhos desse aqui. E ainda sobra dinheiro. Dá para você comprar 6 aparelhos igual a esse. Tem muito mais funções. Que tem HDMI, que tem Save Stage, que roda outras plataformas. Por esse preço. Por isso que as coisas aqui são caras. Porque o povo é trouxa. O povo gosta de pagar mais caro do que o que precisa. Por esse motivo aí. Enquanto você compra um aparelho só daqueles. Outras pessoas não tem nada. Porque não podem comprar. Não podem pagar o preço que eles estão pedindo. Porque eles fazem a gente de trouxa. Faz a gente de idiota. Podem pagar tudo isso. Que esse produto não vale isso de jeito nenhum. Não tem justificativa. Não adianta. Então é só essa informação que eu queria passar para vocês. Não paguem esse valor no sair. Não façam isso. Dê valor ao seu trabalho. Dê valor ao seu dinheiro. Não gaste dinheiro com isso aí. Coisa é... Não é só... O Nes Classic Mini. O Nes Classic Mini que tenta é... Tipo assim, entre aspas. É tomar o seu dinheiro. Porque assim, você vai pagar porque você quer. Ninguém vai lhe obrigar isso, tá? Certo? Se você quiser comprar, isso é uma escolha sua. Elas não estão te obrigando, mas... Não sei se vocês conhecem um aparelhinho chamado Raspberry Pi. Deixa eu só dar uma buscazinha rápida aqui sobre Raspberry Pi. Que é um aparelhinho... Deixa eu procurar aqui. Pronto. O Raspberry Pi, ele é um microcomputador. Ela é como que fosse... Uma plaquinha. Aqui. Raspberry Pi é esse daqui. Inclusive, aqui dá pra ver o preço. Deixa eu só abrir o site aqui. Raspberry Pi no Aliexpress está custando 37 dólares. O Raspberry Pi 3. No caso, no Brasil, convertendo diretamente em reais sem você colocar imposto nem nada. Ele está custando algo em torno de 119 reais e 40 centavos na data de hoje. Que hoje é 16 de setembro. Aí, o pessoal é... Do site aí... De vendas famosas no Brasil. É... Querem se aproveitar e vender isso aí por algo em torno de 300 reais. Até mais, depende. Aí, como se fosse pouco, tem um cara lá do Monte Olimpo. Que está pegando aí e vendendo essa plaquinha. Que custa algo em torno de aí. Se você for pagar por um imposto, eu sei, pago 200, 250 reais. Vendendo por mil reais. E aí... E aí... E aí, o que é que esse cara aí faz? Ele pega essa plaquinha. Coloca num case de Super Nintendo. Vende aí por mil, mil e quinhentos. Aí, sei lá quanto é que ele vende. Mas era uma coisa cara aí que ele vendia. É... Enganando aí vocês. Porque... Isso não existe. Ele destrói um Super Nintendo e faz isso aí. E vende aí por esse preço todo. O povo compra e acha bonito. Sendo que talvez tenha a mesma performance desse aqui. Ou até menos. É... Também faz uns fliperamas aí e tal. Aí, até... Que eu fico quieto nesse ponto de vista aí. Porque aí já é um trabalho dele. Não é... No caso do Super Nintendo aí montado no Raspberry Pi. Mas mesmo assim ainda é muito caro. Essa devia aí... Dá uma maneirada nesse preço aí. Se você estiver vendo nesse vídeo aí. Então, é só uma dica aí. Se vocês quiserem comprar esse aparelho aí montado no Super Nintendo. Se você acha que vale a pena. Mão na massa aí. Compra aí. Mas se você é que nem eu e não gosta de destruir seu dinheiro. Se você dá valor ao seu dinheiro aí. Então, eu recomendo aí você comprar esse aparelho. Ah, recomendo o MXQ Pro 4K. Eu já comprei MXQ comum e MX9 e não serviu. No caso do MX9 para Nintendo DS foi até razoável. Mas no caso do MXQ ele não rodou bem praticamente nenhum emulador. E também era difícil os controles funcionarem bem. Então, recomendo a você o MXQ Pro. É com Android 5.1. Entendemos aí com o Android 6.0. O meu veio com o Android 6.0. E eu mudei para o Android 5.1. Porque tem alguns bugs aí. Mas então. É isso aí que eu recomendo a vocês. Se vocês não querem comprar um aparelho desse. Para rodar NES e Super NES. Você pode estar aí adquirindo outros consoles. Tipo aí. Nintendo Wii que está super barato. Nintendo Wii. Dá para você aí emular de boa. Vários consoles aí. E sem gastar muita coisa aí. Pagar um preço justo aí pelo que vale. Não desperdiçar o seu dinheiro. Então é isso aí que eu recomendo a vocês. E até uma próxima oportunidade. 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 E até uma próxima oportunidade.